fala galera beleza aqui com mais um vídeo do canal dessa vez eu quero fazer uma série opa que bala essa vez eu quero fazer uma série aqui de dicas de como se dá bem nos mapas de sniper e primeiro mapa que eu vou trazer acho que é o mapa que a galera joga mais e já consegui dois kills aí é o mapa que a galera eu acredito que jogue mais beleza vamos lá que tem massa pelo menos e eu gosto desse mapa não jogo muito ele em beta mas em fofão eu jogo pra caramba ele e vamos lá primeira dica do sniper a minha opinião é que ele tem que ficar mais recuado ele não é aquele cara que dá o ruxão naquele cara aqui que toma a frente não ele fica mais aqui ó da cara tira entendeu principalmente quem tá de bl tem essa rampinha aqui você pode dar uma marotada aqui ó já vi que teve gente que matou ali já fico mirada tudo é noção de jogo tá vendo noção de jogo o cara do gr matou meu jogador ali cara do meu time eu já sei que vai aparecer alguém ali e sempre opa missão falhada global risk venceram entendeu é sempre tá olhando o mapa o sniper ele mais de que ninguém grana nada de cara tenta tudo que acontece no jogo ou seja se morreu um cara se se avançou um cara do time dele você tem que tá sempre olhando para o mapa ali ó eu tô sozinho aqui ó cara do meu time morreu no meio com certeza vai roxar alguém meio ali ali ó rampa não tem ninguém lá no ar não tem ninguém do meu time eu tenho que sempre analisar o mapa eu vou ter que ruxar opa estão ruxando aqui ó já ouvi aqui um flash só que eu tenho que olhar dois lados a bomba se encontra na área a lá tem que olhar a rampa e o cara plantou sozinho legal morreu já já vamos perder o round ah caramba penei ia tentar fazer com que o cara não defusasse mas penei demais uma coisa importante também é a arma foi desativada com sucesso o cara do meu time voando ai meu deus a arma secundária ela é muito importante por exemplo agora se eu tivesse acertado as balas eu tinha conseguido o kill né sensibilidade tabaco eita que bala o o sniper eu vou cortar aí para um vídeo não ficar muito longo voltei time ganhou aí beleza vamos lá pois é como eu tava dizendo o sniper ele é o cara que pode desequilibrar a primeira partida eu venho aqui já pesquei um já ganhei a vantagem do eu vou ruxar já ganhei a vantagem do o início do da partida do round ou seja esse round a vantagem de começar já é não é missão completa blacklist venceram eu sei que normalmente o sniper normalmente beleza vamos lá canada de fumaça ele é quem pega o primeiro fraco nada de fumaça mas tem que tomar cuidado que muitas vezes é ele quem dá a cara e toma o primeiro aqui também olha só um cara aqui ó e aí 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 eu também não foi a bomba sininhosa carreira é oca que desequilibra como eu digo essa rampa aqui beleza vou dar nada de fumaça aproveitar no mapa castelo pra quem é sniper que essa rampa aqui ela é muito boa eu tô com capacete de smoke eu dou um smokado ali ó ficou olhando mas não vê ninguém ou seja só daqui vou pegar o flecha aí caralho eita porra vacilei cara pensei que o cara estava vindo do meu cara estava matando da direita diminui o som vou cortar vou cortar voltei 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 vamos lá vamos lá é o sniper e é o que desequilibra o time e o sniper e nunca pode ficar sempre no mesmo canto por exemplo aqui é uma posição boa quando o gr às vezes você pega um gr que está rochando olha o cara está rochando ali ó aqui é uma posição boa você marcar cara voltei nosso time perdeu lá vamos lá mas tudo bem pois é como eu ia dizendo o sniper é o cara estratégico do time ele sempre tem que estar numa posição e que ele ganha vantagens de fumaça ele não pode estar tão perto nem pode estar tão longe aqui é o cara que vem ali daquela escadinha aqui é uma posição boa de pé ela deve de belho para defender ó ela passar ali dá para pescar daqui a bomba foi plantada na área a e aí o cara já me vira que eu tô aqui já percebeu que eu tô aqui então já mudo de posição posso marcar aqui ó pesa tá marcando o mirão importante é o que o cara o cara pegou os dois não é isso aí por isso vai ver é que se venceram tem que sempre tá um passo na frente do adversário eu fui duas vezes lá para ele é um caráter no corredor com certeza tem alguém rochando vamos ver se tem alguém rochando o que o cara tá mas cara tá por lá e olha a bomba vai dar um cara do nec e aí e aí oi 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 bolsa Bíbloro a missão completa a blacklist venceram eu consegui levar 4 hein a área dos す Patienten beleza. a nossa crabs fica aqui rampa as vezes o meio ali Não são E ali naquela casinha ali no quadrado. Tá querendo o flash aí, caralho. Ó, tá vendo? Ó, tem que marcar aqui. Tem que marcar aqui que os caras tão ruxando, ó. Vou pegar aqui no meio. Olha a bomba! Olha a bomba! Peguei. Olha a bomba! Eita, caralho! Errei muito, velho. Eu não sou muito bom no mirão, não. Sou melhor no QS, mas no mirão eu sou uma merda. Ó, vou voltar aqui pro meu posto aqui da rampa. A bomba foi plantada na área A. Missão completa. Blacklist venceram. Entendeu? Eu tenho que trabalhar. Beleza, vai lá, dele fumaça. No castelo, eu tenho que trabalhar. Rampa, esgota. Porta e ali. Naquela casinha ali. Aqui, ó. Posso tentar pescar um aqui. É dois. E é não é bom muito dar a cara não, mas... Cacero o flash, aí, caralho. Não tá meio que fácil. Vamos roxar aqui. Vai a bomba! Nem vendo onde é que o cara tá. Eita, a granada no meu canto. Toma, bala. Entendeu? O QS, ele é de extrema importância. Importância. Eu vou trazer... Beleza, vamos lá. A granada é de fumaça. Eu vou trazer aí um videozinho ensinando a dar uns QS. A ter noção, né? Porque, na realidade, ninguém aprende QS assistindo vídeo, não. Aprende QS assistindo. Já aprende. Pra cima dele aqui, ó. Tá vendo? Que essa ele é... Eita, pô. Que cegão, cegão, cegão. De nada. Cortado. Rapaz, o time tá pico, hein? Granada de fumaça. O Sniper, ele tem que sempre mudar o posicionamento dele. Ele tem que sempre surpreender, na realidade. Porque o Sniper, ele é um alvo fácil quando ele mete a cara sempre no mesmo local. Ó, aqui tá marcado, tá marcado no meio. Tá marcado o flash aí, caralho. Eu posso vir aqui, ó. Tá marcado o flash aí, caralho. Só que o cara foi no mesmo tempo, eu errei. Peguei dois. Sempre dando a cara, mas não dando, entendeu? Um carinha bem aqui. Missão completa. Blacklist venceram. O time tá uma fera, hein? Olha a bomba. Se você gostou dessa série, gostou dessas dicas, ele não foram muito bem umas dicas, não. Foi uma jogatina normal. Granada de fumaça. Se você gostou, cara, deixa teu like. Comenta aí, porque eu preciso saber isso que eu vou trazer em outros mapas. Comenta o mapa que você quer que eu traga aí. Essas dicas. Tá querendo o flash aí, caralho. De implementação de Sniper aí. Espero que vocês estejam gostando. Agora o meu time morreu quase todo. Olha a bomba. Atacando o flash aí, caralho. Vou dar uma fugida aqui. Ih, meu time morreu todo. Vou ter que fazer um highlight melão. Eita, errei. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Granada de fumaça. Tá me prender. Os caras rusharam aqui na porta do meio. Ah, que merda. Queria mandar um salve aí pro... Senhor baixinho. Vitor S2. O hell, que é o... Tá querendo o flash aí, cara. O macaualas. Vamos juntos, galera. Vamos cortar aqui. Voltei. Beleza, vamo lá. Vamo lá. Granada de fumaça. Ó, aqui eu já vou mudar a estratégia. Vou ver se tem alguém ali em cima. Não tem. Tem ninguém. Tá querendo o flash aí, caralho. Já vou mudar o posicionamento. Vou ver se passa alguém. Opa. Peguei um. Olha a bomba. Tá vendo? O sniper é esse aqui, cara. É. Ó, já vai descer ali. Eu já vou mirar, ó. Ah, eu sou mirão. Mirão é meu peru, cara. O sniper, ele é estratégico. Quando é pra mirar, você tem que sair mirando. Quando é pra... Granada de fumaça. Quando é pra matar, você tem que matar. Ó. O cara morreu ali do meu time. A bomba se encontra na área A. Ataquando o flash aí, caralho. Eita, foda. Olha a bomba. Missão completa. Blacklist venceram. Ataquando o flash aí, caralho. Tá vendo? Se eu não tivesse mirado, se eu tivesse tentado dar o que é. Vamo lá, vamo lá. Ah, granada de fumaça. Então, você tem que saber a hora certa de dar o que é. A hora certa. Não adianta você querer ser desumilde. Ah, eu só dou o que é. Eu só trabalho com o que é. Você só... Você pode. Você morre. Ah, que nem eu morri agora. Eu acho... Não sei se vai ser a última partida. Eu não vou cortar. É, eu acho que não vai ser a última partida. Salve pro senhor Baixinha Andes, que tá com dois semanas que conhece o canal. É isso aí, cara. Obrigadão por acompanhar aí o nosso trabalho. E espero que vocês estejam gostando. Deixa nos comentários o que é que vocês estão achando aí. Se vocês querem que eu traga outro mapa. Se você quer que eu traga castelo de GR. Granada de fumaça. É, é isso aí. Fala qual o mapa que vocês querem. Missão falhada. Global Risk venceram. Agora eu já vou mudar. Beleza, vamos lá. Tô vendo que os caras tão rushando. Então eu vou dar um... Granada de fumaça. ... um montado ali. E vou marcar daqui agora. Por quê? Porque eu tenho que surpreender o adversário. Tão rushando ali, ó. Já pegaram dois. Se ele pular ali fora, eu pego. Caralho. Os caras levaram geral. Ah, caraca. É isso aí. Consegui ainda levar um pra ajudar o time. Não sei se o time vai ganhar. Vamos ver aí o que que dá. Desde já, galera. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo com um amigo teu. Se você puder deixar o teu colega aí. E marcar. Se você tá vendo no Facebook, marca um amigo teu aí. Isso aí me ajuda bastante. Se você puder compartilhar o vídeo. Se você puder deixar o teu like, cara. Não custa nada. Deixa o teu like aí. O teu gostei. Isso aí ajuda bastante a gente. E eu acho que não vai acabar agora, hein? Eu acho que ainda vai ter mais um round. Tá tenso aí. O time de lá ficou mais forte agora. Tá mais difícil de jogar sniper porque os caras tão rushando. Como os caras tão rushando, agora eu vou segurar na base. A bomba se encontra na área B. Porque o sniper... Tem que surpreender. Se eu tô na rampa, os caras tão rushando. Eu tô no meio ali, os caras tão rushando. Eu vou recuar pra base pra tentar pescar uns dois, três. E depois o time faz o papel dele. O cara morreu. Quase, quase, quase que dá certo. Mais um round aí pra nós. 12x7, vamos ganhar agora. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Ah, o flechão. Ih, errei. Deu ruim. Estou cargando porra nenhuma ali. Se eu tiver essa minha querida lacena. Não teria certo. Não teria certo. Não tem isso aqui, né? Ó, tem. Errei. Tem uma ali, ó. Vai dar cara em 3, 2. Vai vim da rampa. Tomo. Tomo. Não tá vindo lá. Deixa eu ver de onde é que tem mais. Opa, tem um lá em cima. Foi em cima ou foi embaixo? Só tem um. Só tem um. Iiii, acabou. É isso aí, galera. Valeu, brigadão. Fui. Tchau, tchau.